Música Nós definimos como prioridades a garantia de qualidade e segurança e o progresso no sentido de maior qualidade e maior segurança e o aumento da eficiência dos nossos processos. De tal forma que a gente sinalizou à instituição inteira que todos os projetos estratégicos criados para os próximos dois anos tem que dar conta ou de uma maior eficiência ou de melhor qualidade e segurança e idealmente as duas coisas juntas. O hospital procura ter boas práticas para a definição dos melhores fornecedores, para a definição do melhor portfólio de produtos e para a utilização desses produtos para o paciente certo, na situação correta. A gente procura ser coerente, fit na utilização desses insumos. Então, hoje você tem uma variedade muito grande de produtos e o desafio é estar utilizando o produto certo, o paciente certo, no momento certo. Nós somos um dos seis hospitais de excelência a serviço do SUS, como hospital filantrópico e dessa forma nós devolvemos toda a nossa renúncia fiscal em projetos de apoio ao sistema de saúde formando, desenvolvendo pessoas, realizando pesquisas de interesse público, realizando atividades assistenciais também complementares ao sistema e contribuindo para que a saúde seja melhor no país. Cuidando de quem cuida, a gente está tentando enfrentar um desafio de construir um modelo de gestão de saúde para nossos colaboradores e também para os seus dependentes com uma lógica diferente do sistema de saúde que a gente tem hoje no país com uma atenção coordenada, centrada numa atenção primária por meio de médicos de família, que coordenam a partir dessa porta de entrada que seria esse médico de família, coordena todo o processo de atenção dessa população que inclui não só os seis mil colaboradores, mas também outros sete mil dependentes vinculados ao nosso plano de saúde. Legenda Adriana Zanotto